Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Olha, aí eu não sei também. Ele professa que é salvo. Ele deve saber se é ou não, né? Porque na realidade, em 2 Timóteo, capítulo 2, diz O Senhor conhece os que são seus. Então, eu não posso afirmar que a pessoa é ou não salva. Se ela professa que é salva, professa que creu em Jesus, que recebeu o perdão dos seus pecados e a vida eterna, eu devo aceitar, então, como um irmão em Cristo. Porém, o único que conhece o coração é o Senhor Jesus. É o único. Uma evidência de uma pessoa salva é que ela tem aversão ao pecado. Porque agora tem um outro inquilino morando no seu corpo, que é o Espírito Santo. Então, não que ela não caia em pecado, ela cai também. Mas quando ela cai, ela se sente estragada. Ela se sente péssima. Pensa assim, uma ovelha e uma porca foram passear alegremente pelos campos. Elas estavam caminhando num dia bonito de sol, naquela grama verde, assim, e, de repente, as duas escorregaram. Escorregaram e rolaram para dentro de uma poça de lama suja, de um barro fedido. As duas caíram lá dentro. Tchigum! O que acontece ali? A ovelha, ela vai se sentir péssima. Vai querer sair logo da lama e se enrolar na grama para limpar a sua lã, para voltar a ter sua lã bem branquinha, bem limpinha. A porca, a porca vai ficar se refestelando. Vai fuçar cada vez mais na lama, vai se afundar cada vez mais na lama. Então, essa é a diferença entre um verdadeiro salvo e um perdido. Não que o salvo não possa cair. Pode cair também. O salvo cai sete vezes. O justo cai sete vezes. E se levanta. Então, ele também está sujeito a cair. Mas ele cai e passa muito mal quando cai. E essa é a diferença que faz. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.